Pessoal, eu gostaria de pedir, por favor, no começo desse vídeo, deixe um gostei, se inscreva no canal e ative o sino das notificações. Mas não se esqueça, o seu gostei é muito importante, então clica no gostei e isso ajudará o canal a continuar crescendo. Então, já deixou o gostei, já se inscreveu, ativou o sino, vamos ao vídeo. Se você acha que os Blacks tem a intenção de apenas recrutarem criaturas para formarem um grande exército, você se enganou. A ambição dos Blacks vai muito além disso, principalmente a ambição do Alpha Black Raptor. Ele quer mais do que um exército poderoso, ele quer comandar criaturas e quer ter plena certeza de que não será traído. E com isso, ele iniciou o seu projeto de conversão total. A partir de agora, esse Raptor fará coisas que nenhuma outra criatura foi capaz de fazer com seus semelhantes. Abra o portal e que entre o primeiro voluntário para este teste que irá revolucionar a nossa espécie. Se der tudo certo com vocês, eu também irei me transformar. Podem ter certeza que os meus cientistas garantiram. Vocês serão agora mais poderosos. Agora falta pouco, jovem Karnutal. Se tudo der certo, a chave para dominar o mundo estará em minhas mãos. Ou melhor, em minhas poderosas garras afiadas. Deu certo! Eu consegui! Agora sim eu dominarei tudo que a visão pode tocar! Eu consegui! Eu consegui! Eu consegui! A transformação perfeita dos meus servos! Assim, não há risco! De traição! De traição! Principalmente em espécies que não são iguais a mim! Não é verdade, meu amigo Karnutal! Então me diga! Você está pronto para dar a sua vida a mim? Está pronto para a sua transformação? Mostre-o estar disposto! Faça mais um ato de lealdade para mim e será digno de ser o meu braço esquerdo! Mas, meu amigo Karnutauro! Esta criatura vale ouro em minhas terras! Me diga! Como você conseguiu convencer este pequeno a seguir você? Como você conseguiu retirá-lo de seu ninho? Sim! Olha! Realmente eu reconheço as suas habilidades! Você é digno de todas as regalias que você tem! Hihihi! Foi muito fácil, mestre! Tudo se baseia em comida! Eu ofereci comida e o pumbinho veio até mim! Hihihi! Muito obrigado, mestre! Estou amando todas as regalias! Meu amigo não quis se juntar a nós! Então ele está sofrendo agora nesta jaula! Hihihi! Meu garoto aprendeu muito bem! É assim que se faz! Você está de parabéns! Enquanto a você, prisioneiro, irá mesmo insistir no erro? Hihihi! Não adianta! Porque, quando jogar você naquela sala, você também se tornará um Black! E olha! Nem que você queira, você conseguirá me trair! Pois, suas mentes estarão controladas pelo meu... Chip central! Hahahaha! Hahahaha! Então, renda-se logo a mim! Ou, de qualquer forma, você terá de se render! Basta apenas esperar mais alguns dias, até que o sistema esteja totalmente aprimorado! Carnotauro, amei o presente! Mas, agora, se prepare! Está chegando a hora da sua transformação! Não há tempo a perder! Há mais de 100 criaturas em meu exército! E eu preciso que logo estejam todas transformadas! Inclusive... Eu! Hahahaha! Hahahaha! Agora chegou a hora... De... Eu... Me transformar no poderoso... Black Alpha! Hahahaha! Porém, agora, em sua forma, a qual já deveria estar... Há muito tempo! Sem mais delongas... Chegou a hora... Da super... Transformação! E enfim... O grandioso dia... Chegou! Eu agora sou... Um... 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 Inmediatamente! Um... Um... Que... Que... Um... Um... você também irá atingir a sua idade máxima. Você, a partir de agora, se tornará um Carnotauro também adulto. Então, sem delongas e sem enrolação, entre na cápsula agora. E agora? Será que o jovem Carnotauro irá acatar o pedido de seu mestre? Para que ele também se torne uma criatura diferente? Que? Ele não vai entrar. Olha a cara dele de arregão. Vamos ver se ele vai ou não acatar o pedido do mestre. Eu farei questão de pôr as minhas garras nesse Carnotauro maldito. Ah, vamos ver. E assim, o jovem Carnotauro então decide. Entrar na cápsula da transformação. Mas, por sorte ou destino, algo dará errado neste exato momento. Uma falha no sistema faz com que a máquina do poderoso Black pare de funcionar. Talvez um superaquecimento ou um má ajuste de temperatura. Mas, sabe-se também que até o momento somente raptos tinham se transformado. Então, a cápsula não estava ajustada para que uma criatura maior, de outra espécie, também pudesse se transformar. E com isso, o jovem Carnotauro ganha tempo para que ele ali ainda possa se arrepender dos seus maus atos e possa também se redimir. Mas, o que? Mas, o que? Ela era perfeita. Como pode ter falhado? Isso só pode ter sido alguma sabotagem. Raptors, verifiquem toda essa região. Realmente foi uma sabotagem. Um tec-raptor da justiça foi quem fez o sistema parar. E assim, o jovem Carnotauro foi livrado de sua própria ambição. Mas, neste momento, o tec-raptor da justiça foi descoberto. E agora ele terá de lutar pela sua própria vida. Mas, o que aquelas criaturas não sabiam, era que este não é um tec-raptor comum. Ele possui a lendária armadura de ouro. E isso lhe dava uma vantagem fenomenal. Mas, contra o grande exército que se encontra lá na muralha, ele não tem chance. Inclusive, contra o Alpha Black. Então, agora ele precisa se afastar e planejar algo melhor para salvar a vida dos pequenos filhotes que ainda estão presos ali e não foram corrompidos pelo mal. Alguns dias se passaram e, até o momento, o jovem Carnotauro continua preso. E sem previsão dele sair de dentro da cápsula. Porque, afinal, a tecnologia foi destruída. E aqueles portões pesam toneladas. Será essa a oportunidade perfeita para os Guardiões atacarem? Será que eles chegarão a tempo de proteger o pequeno Red Raptor? E o melhor, será que poderão salvá-lo do mal? Veja isso no próximo episódio desta série. Não se esqueça de deixar um gostei, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com seus amigos.